Você não dura uma hora sem mim. Você é tão útil quanto uma camisinha num condenso. Relacionamento não é mesmo uma coisa fácil. Nós? Kevin, o problema não é nós. Nem nunca foi. É tudo culpa sua. Mas quando a chapa esquenta... Meu amigo aí insultou meu amigo aqui. E ele precisa pedir desculpa. Tá legal, no 3, 1... É a união que faz a força. Já chega. Especial. Duplas divertidas em ação. Segunda, dia 13. A partir de 7 da noite, no Megapix. É a união que faz a força. Obrigado.